Depois de seis semanas em estado de emergência nacional, no contexto do coronavírus, o país está agora em estado de calamidade. E a propósito do retorno progressivo à normalidade possível da sociedade, fomos conversar com três vereadores do município de Ancião para saber o que o curto e o médio prazo nos poderão reservar. Olhamos para a frente e também para trás, concretamente para o trabalho que tem sido feito nestes últimos tempos. Educação, cultura, ambiente, desporto e ação social foram algumas das áreas sobre as quais falamos. Aquilo que queremos promover sempre, e neste momento muito especialmente, é a cultura que é possível fazer em casa. E vamos lançar um desafio para que as pessoas possam em casa, por exemplo, tricotar ou fazer um pedaço de renda para depois podermos expor no verão, na praça. Vamos também colaborar com a Santa Casa da Misericórdia de Ancião, que está a promover a segunda edição do Espantalharte. Portanto, é uma exposição de espantalhos que vai ficar no Ribeiro de Vido. Quem passar por lá também poderá ter essa possibilidade de visitar. Também queremos assinalar também o Dia do Folclore. Este ano estava previsto, e é costume também, que o Alvores promova um encontro de folclore. Este ano não sendo possível, vamos tentar aqui mostrar um pouco do que é feito por todas as entidades do Conselho, também a este nível. E queremos também assinalar o Dia do Município, que também acontece durante o mês de maio. A população sénior, as pessoas que vivem mais isoladas e que têm também mais idade, foi logo a nossa primeira preocupação. E, desde logo, constituímos uma equipa que chamámos de emergência social, onde contamos com a colaboração do CLDS também, novamente, com a colaboração da técnica da ação social, e também com técnicas da Adilcã. E esta equipa, aquilo que está a promover e a fazer, é ir junto das pessoas mais idosas para que, e sempre que somos solicitados, levar os seus mantimentos, as necessidades que manifestam, também ao nível da medicação. Uma limpeza nunca é demais. E é com base nesse pressuposto que se está a fazer a higienização, quer não só dos passeios, mas também toda a parte de corrimãos, papeleiras. Tem sido um trabalho conjunto do Município e com ajuda às freguesias. De facto, não seria possível, com uma realidade semanal, que é a realidade que nós estamos a fazer, percorrer todas as freguesias e todos os espaços comuns. O Município tem a cargo o Centro Urbano de Ancião e o Centro Urbano do Avelar, a Juntas Freguesia. Cada uma delas, pois, tem os seus pontos mais urbanos e locais de maior passagem de pessoas, acesso ou à farmácia ou a pequenos supermercados. Portanto, é uma realidade semanal. Nós estamos a fazer três dias em Ancião, dois dias no Avelar. Identificámos um conjunto de crianças de famílias mais vulneráveis, portanto, no âmbito da ação social escolar e neste momento já fizemos a aquisição de computadores e a aquisição de internet gratuita que, a partir da semana que vem, vamos começar a distribuir a estas famílias para que elas possam ainda acompanhar os conteúdos que os professores estão a lecionar à distância e que possam entrar em contato com os seus colegas. Eu acredito que estamos todos muito ansiosos, muito ansiosos para recomeçar a nossa rotina, até porque esta componente social que o desporto nos traz é aquilo também que nos motiva, cria essa ansiedade. Mas eu acho que temos de ter muita cautela para não estragar nada daquilo que já fizemos até este momento. Junho, tínhamos previsto a nossa Fecha do Livro, que vamos manter. Vamos manter sempre com... agora recorrendo às plataformas digitais porque terá que ser assim. Um desafio lançado pelo CLDS, pelas técnicas do CLDS, que convidaram também o município aqui a colaborar com a aquisição do tecido. Sabemos que o tecido vem homologado, vem preparado para ser depois usado como máscaras, que estão agora a ser feitas por um grupo de voluntariado. Também já conseguimos também, em parceria com a CIMRL, adquirir testes para os funcionários dos lares e instituições do Conselho. Cabe agora às instituições, às autarquias, e nós faloemos certamente, definir regras de utilização. É evidente, por exemplo, a higienização das mãos ao entrar numa piscina municipal ou num pavilhão desportivo, o uso da máscara, a circulação das pessoas, por exemplo, dentro desse espaço, o número de pessoas que podem entrar em simultâneo. Também vamos dar continuidade, através de ensino à distância, ou de apoio à distância, melhor dizendo, às crianças com necessidades específicas e que estão a ser acompanhadas pela psicóloga e pela terapeuta da fala, que são suportadas pelo município de Anselho. Esperemos que as pessoas sigam as regras, como até agora têm seguido, usem os equipamentos de proteção individual quando saem à rua ou vão a locais em que possam aglomerar algumas pessoas.